Amados irmãos e irmãs, presentes nesta Catedral de Santa Águida, bom dia. E a você que nos acompanha através das rádios Jornal FM, Nova Lida FM, Web Rádio Metropolitana e Rádio Laje News. E também pelo Facebook, nossa saudação fraterna e o desejo de um abençoado domingo. Na festa do batismo do Senhor, estamos encerrando o tempo do Natal e iniciando um novo tempo na igreja. Hoje, às margens do Jordão, ele foi ungido com o Espírito Santo e como Messias, o Cristo, que Israel esperava. Jesus assume publicamente sua missão evangelizadora. Quanto a nós, pela ação do Espírito Santo, somos convidados a refletir sobre a nossa condição de batizados. A darmos graças a Deus pelo dia do nosso santo batismo. A reavivarmos a nossa consagração a serviço da igreja e do evangelho. Para que sejamos sinal da presença de Cristo em nosso meio. Com fé e esperança, iniciemos esta santa celebração. Junto a vós, Senhor, queremos celebrar. Junto a vós, Senhor, queremos celebrar. Queremos, Senhor, caminhar para vós, porque sois caminho de luz. Junto a vós, Senhor, queremos celebrar. 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 Queremos, Senhor, queremos celebrar. Queremos, Senhor, caminhar para vós, porque sois o nosso perdão. Junto a vós, Senhor, queremos celebrar. Junto a vós, Senhor, queremos celebrar. Junto a vós, Senhor, queremos celebrar. Queremos, Senhor, caminhar para vós, porque sois caminho de luz. Junto a vós, Senhor, queremos celebrar. 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 Caríssimas irmãs, prezados irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa celebração neste dia do Senhor. Senhor, você que nos acompanha pelas nossas rádios, pelo nosso Facebook, o nosso abraço fraterno, nossa saudação, formando conosco esta Assembleia Orante. Faça sua intenção neste momento pelo qual você quer rezar esta missa. Seu pedido a Deus, sua ação de graças, sua intercessão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Reconheçamos nossos pecados, para celebrarmos menos indignamente esta Santa Eucaristia. Amém. 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 Tente piedade de nós Senhor Tente piedade de nós Cristo que vieste chamar os pecadores Tente piedade de nós Cristo Tente piedade de nós Senhor que intercedês por nós Junto do Pai Tente piedade de nós Senhor Tente piedade de nós Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna Amém Glória a Deus Glória a Deus Glória ao nosso Criado Glória Glória a Deus Glória a Deus Glória ao nosso Criado Glória a Deus nos altos céus Pais na terra Pais na terra Seus amados A voz louva ao rei celeste Os que foram libertados Glória a Deus Deus e Pai Deus e Pai nos nos louvamos Adoramos Bendicemos Damos glória ao vosso nome Vossos dons agradecemos Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória ao nosso Criado Glória Glória a Deus Glória a Deus Glória ao nosso Criado 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 Acolhei nossos pedidos Atendei nosso plano Glória a Deus, glória a Deus Glória ao nosso Criado Glória, glória a Deus Glória ao nosso Criado Vós somente soz o Santo O Altíssimo Senhor Com o Espírito Divino De Deus Pai o Esplendor Glória, glória a Deus Glória a Deus Glória ao nosso Criado Glória a Deus, glória a Deus Glória ao nosso Criado Oremos Deus eterno e todo poderoso Que sendo o Cristo batizado no Jordão E pairando sobre ele o Espírito Santo O declaraste solenemente vosso Filho Concedei aos vossos filhos adotivos Renascidos da água e do Espírito Santo Perceberá constantemente em vosso amor Por nosso Senhor Jesus Cristo Amém 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 Leitura do livro do profeta Isaías Amém Assim fala o Senhor Eis o meu servo Eu o recebo Eis o meu eleito Nele se compraz minha alma Pus meu Espírito sobre ele Ele promoverá o julgamento das nações Ele não clama nem levanta a voz Nem se faz ouvir pelas ruas Não quebra uma cana rachada Nem apaga um pavio que ainda fumega Mas promoverá o julgamento Para obter a verdade Não esmorecerá Nem se deixará abater Enquanto não estabelecer a justiça na terra Os países distantes esperam seus ensinamentos Eu, o Senhor, te chamei para a justiça E te tomei pela mão Eu te formei E te constituí Como centro de aliança do povo Luz das nações Para abrires os olhos dos cegos Tirar os cativos da prisão Livrar do cáceres os que vivem nas trevas Palavra do Senhor Amém Que o Senhor abençoe Que o Senhor abençoe Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo Filhos de Deus Tributai ao Senhor Tributai-lhe a glória e o poder Dá-lhe a glória devida ao seu nome Adorai-lhe a glória e o poder Adorai-lhe com o santo ornamento Que o Senhor abençoe Que o Senhor abençoe Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo Eis a glória e o Senhor Eis a voz do Senhor sobre as águas Sua voz sobre as águas imensas Eis a voz do Senhor com o poder Eis a voz do Senhor majestosa Que o Senhor abençoe Que o Senhor abençoe Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo Sua voz no trovão reboando No seu templo os fiéis brandam glória É o Senhor que domina os deslúvios O Senhor reinará para sempre O Senhor abençoe O Senhor abençoe O Senhor abençoe com a paz o seu povo O Senhor abençoe O Senhor abençoe O Senhor abençoe O Senhor abençoe com a paz o seu povo Leitura dos atos dos apóstolos Naqueles dias Pedro tomou a palavra e disse De fato estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas Pelo contrário Ele aceita quem o teme e pratica a justiça Qualquer que seja a nação a que pertença Deus enviou sua palavra aos israelitas E lhes anunciou a boa nova da paz Por meio de Jesus Cristo Que é o Senhor de todos Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia A começar pela Galiléia Depois do batismo pregado por João Como Jesus de Nazaré Foi ungido por Deus Com o Espírito Santo e com poder Ele andou por toda parte Fazendo o bem e curando a todos Os que estavam dominados pelo domínio Porque Deus estava com ele Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 Cobriram-se os céus e fez-se ouvir a voz do Pai Espir. Eu, meu amado, escutai-o todos Vós Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo O povo estava na expectativa E todos se perguntavam no seu íntimo Se João não seria o Messias Por isso João declarou a todos Eu vos batizo com água Mas virá aquele que é mais forte do que eu Eu não sou digno de desamarrar A correia de suas sandálias Ele vos batizará no Espírito Santo E no fogo Quando todo o povo estava sendo batizado Jesus também recebeu o batismo E enquanto rezava o céu se abriu E o Espírito Santo desceu sobre Jesus Em forma visível como pomba E do céu veio uma voz Tu és o meu filho amado Em ti ponho o meu bem querer Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Irmãos e irmãs Irmãos e irmãs Estamos celebrando hoje A festa Do batismo do Senhor E com esta festa Com esta celebração Nós concluímos Nós nos encerramos O tempo do Natal E vamos iniciar O que chamamos de tempo comum E aqui é muito importante A gente compreender Essa pedagogia que a igreja usa Do ano litúrgico Para nos ajudar Na vivência Na mística Da vida de Cristo E da igreja Os tempos São muito importantes Significativos Porque nos fazem saborear Cada tempo Tempo do Natal Quaresma Páscoa Cada um com sua característica Sua espiritualidade própria Agora é importante Já que amanhã Começamos o tempo comum Lembrar que Este é um dos tempos Valiosíssimos As vezes a gente tende A usar a palavra comum No sentido assim Vamos dizer um pouco Um semi sentido Vamos dizer As festas É quem tem o grande sentido E o tempo comum É comum Tem uma frase Muito forte Que É preciso refletir Diz assim Muitas vezes As coisas costumeiras Eles se tornam Se tornam banais Então o tempo comum Não é um tempo Qualquer Mas é o tempo Em que a igreja Celebra Revive Na sua liturgia Todo o período Da pregação De Jesus A cada domingo Do tempo comum A igreja Vai nos instruindo Apresentando Aquilo que Jesus Ensinou Aos seus discípulos Por isso que Quando a gente No domingo Sai de casa Para vir à missa Deve brotar No coração Da gente Ou quando você Vai ligar Seu rádio Vai ver Sua internet Antes de qualquer coisa A gente deve Perguntar assim O que é que O senhor Vai me dizer hoje O que é que Ele quer me comunicar E aí a gente Abre o coração E a mente Para receber Do senhor A sua mensagem E o que é que O senhor Quer nos dizer hoje Nesta celebração Do batismo Do senhor Em primeiro lugar Compreendamos Que o batismo O qual Jesus Foi batizado O chamado Batismo de João Não é O nosso Batismo sacramental O sacramento Do batismo Que este Foi instituído Por Jesus E depois Jesus participou De um ritual Que existia Na época Que se a gente Perceber Parece muito Com uma celebração Penitencial Um desses Que praticavam Esta celebração Chama-se João Recebeu o nome De batista João batista Por conta Por conta Disso Pelo batismo Que realizava Em que Consistia Isso Ele estava A beira Do rio Jordão Ele ficava Ali Ele fazia Sua pregação Chamando As pessoas A conversão A mudança De vida Chamando Para o caminho De Deus E ali A pessoa Que se sentia Tocada Pelaquela palavra Que queria Realmente Mudar de vida E crescer Descia As águas Fazia o rito De purificação Batizar Quer dizer Submergir Descer As águas Então descia E a pessoa Se sentia Limpo Purificado Para Continuar Sua jornada Então podemos Dizer Que o batismo De João Era um batismo De conversão Era um gesto Simbólico Para dizer Mudei Estou no rumo Do senhor Nisso Num belo dia João está Realizando O seu rito E chega Jesus É aqui Muito interessante A gente Perceber O ato Que Jesus Faz hoje Ele não Quis iniciar Sua missão Sem antes Passar pelo Batismo De João Porque obviamente Ele instituiu Um outro Batismo O batismo De João Era figura Figura Para o batismo Que Jesus Ia fazer Por isso Por isso que Ele passou Lá E O evangelho De hoje Lucas Conta Esse fato Os outros evangelistas E disse Que Jesus Chega lá Gente Interessante Tinha muita Gente Para qualquer Coisa Que tem muita Gente A gente Pensa logo Em fila Obviamente Tem uma fila E Jesus Entra Na fila Que beleza Jesus Na fila Dos pecadores Isso aqui A gente Imaginar Com Os pecadores Por que Ele fez isso E é tão interessante Que não Lucas Mas os outros Evangelistas Dizem Que quando Ele se aproxima Aí vão dizer Epa Você não Sou eu Que tenho Que ser batizado Por você Olha aí Por que? Porque era um batismo De conversão Para pecadores Ali não era lugar Para Jesus Mas ele Estava ali Justamente Para dizer Qual é a missão Dele Como a gente Escutou Em Isaías Em Pedro E quantas Quantas citações Diz que ele veio Para assumir As nossas dores Ele veio Para assumir Os nossos pecados E levá-los Até a cruz Para nos salvar Então se ali Era o lugar Onde estavam Os pecadores Olhe bem Se ali Se ali Era o lugar Onde estavam Os pecadores Era justamente O lugar Que ele devia estar E por isso Ele entra na fila E na hora Que se batiza Diz o texto Ele começa a rezar E o Espírito Santo Aparece em forma De pomba Costumo dizer O fruto Da oração É a presença Do Espírito Quando ele reza O Espírito aparece E agora Não são mais Os profetas Que anunciam Messias Não é mais João Que fala sobre ele É o próprio pai Que confirma A sua missão Este é o meu filho amado No qual Põe o meu bem querer Ou seja Tudo agora Se resume Nele Tudo agora Parte Dele Então é esse O batismo de João De conversão De mudança de vida E dali Jesus sai E inicia Sua vida pública Assim chamada Sua missão Depois de morto Ressuscitado Quando vai subir O céu Lá No monte Na hora final Aqui na terra Ele diz Ide por todo mundo Anunciai o evangelho E batizai Todas as criaturas Em nome do pai Do filho E do espírito Santo É agora Que nasce O nosso batismo Por isso É impróprio Associar O batismo De João Ao nosso É outra coisa É figura E por que O que quer dizer O nosso batismo Olha o que Jesus diz Batizai a todos Em nome do pai Do filho E do espírito Santo Se lá em João É um batismo De lavar De purificar Apenas Aqui não No nosso batismo Nós somos Imersos No mistério Da trindade Nós somos Marcados Na alma Com o selo De Deus A partir do momento Do nosso batismo Nós pertencemos A uma comunidade A uma igreja Eu gosto muito De chamar a atenção Sempre que a liturgia Dá E que é oportuno Para algo Muito importante Na igreja A nossa igreja Católica Ela é rica De simbologia E os símbolos Falam Do que significam E a simbologia Comunica E realiza Aquilo Que quer dizer Por exemplo Chegamos No sacrário Ali Onde está O próprio Deus No santíssimo Sacramento O lugar Da adoração Onde nos Ajoelhamos Onde fazemos A genuflexão Chegamos aqui Olhamos o altar Para Cristo Por isso O sacerdote Beija No início E no fim Aqui É onde se mola O cordeiro O cordeiro Por isso Toda vez Que passamos Diante dele Fazemos a reverência Para lembrar O lugar Do sacrifício Este aqui O chamado Ambão Lugar da palavra De onde se De onde se Proclama A palavra De Deus De onde Se ensina Mas tem um símbolo Na igreja Tão esquecido Pobrezinho Que está aqui Que ao longo Você Você É o filho Amado De Deus Pelo Batismo Jesus É o filho Realmente De Deus Em natureza E em verdade Mas nele Nós nos Tornamos Filhos Adotivos Como vamos dizer Por isso Na hora Do nosso Batismo Quando o sacerdote Derrama água Sobre nós Unindo o gesto De João Ou seja O lavar Em que ele diz Eu te batizo Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo A gente não escuta Mas o Senhor Repete As mesmas Palavras De Jesus Eis O meu filho Amado Por isso O sacerdote Chama o nome Da criança José Eu te batizo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo É como se ele dissesse José Agora Te coloco No seio Da trindade Tu és Agora Um com Cristo E o Senhor Diz Tu és Meu filho Amado Isso é tão interessante Gente Não sei se já Perceberam Porque a gente faz E torna-se tão comum O sinal da cruz Sobre nós Nós dizemos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Quer dizer isso Envolvido Dentro Da trindade E isso Começa Pelo batismo Então pelo batismo Nós tornamos Filhos de Deus Membros da igreja E discípulos De Cristo O batizado Deve ser um sujeito Diferenciado dos demais Devia ser Mas infelizmente O batismo Virou algo Social Algo Onde se aproveita Para fazer a festa Familiar A confraternização E pronto Não se reflete mais Sobre o batismo Quer uma prova? Não vamos fazer isso Mas se a gente Fizesse uma pergunta Aqui Quem sabe O dia do seu batismo Quase ninguém Está vendo? Ninguém sabe O dia do seu batismo São poucos Para a gente entender A grande valorização Disse aí Por que será Que as pessoas Batizam o menino? A gente escuta muito É porque o menino É traquino Vamos batizar É porque o menino Está se assustando Vamos batizar É porque o menino Está doente Vamos batizar Poucos dizem É porque eu quero Imergir-lo No seio da trindade É porque eu quero Incorporá-lo a Cristo Fazer-lo membro Da igreja Então irmãos Que a gente reflita Hoje Quem somos nós Se no batismo De João Se confirmou A identidade De Jesus De filho amado De na fila Dos pecadores Para dizer que Veio salvá-los Hoje se confirma Também a nossa identidade Quem sou eu? Novamente digo Alguém inserido No seio da trindade Seguidor de Cristo Chamado a ser no mundo Uma presença viva dele Por isso que na hora Que somos batizados Nós recebemos o nome De cristãos Que significa Outros cristos Olha Nós somos chamados A sermos no mundo Outros cristos Pensemos um pouquinho Se todo batizado Começando de mim De você Se nós nos comportássemos No mundo Como um outro Cristo De fato A nossa vocação Imagine Que paraíso Seria esse mundo Seria uma beleza Se todos os batizados Tomassem consciência Se a gente percebesse Que pelo batismo Todos nós Nos tornamos irmãos Eu gosto de brincar Com o povo Dizer assim Tem uma expressão popular Muito comum Que eu digo Que não me agrada Muito dela não É quando o povo Diz assim Todos nós Somos irmãos Por parte De Adão e Eva Já pensaram Que coisa sem futuro Ser irmão Por parte De Adão e Eva Qual foi a herança Que Adão e Eva Deixou para a gente O pecado A morte Doença Tudo que não presta Que tem no mundo Veio da herança De Adão e Eva Herança familiar Atrapalhada Mas se a gente Disser assim Nós somos irmãos Em Cristo Olha A mudança Nós somos irmãos Em Cristo O que foi que nós recebemos Vida eterna Salvação No seio da trindade Vida nova E aí Uma série de coisas Então irmãos Irmãs Em Cristo Jesus Que esta verdade De fé hoje Renove o nosso compromisso De batizados Que a gente tenha O bom orgulho De dizer Eu estou inserido Na trindade A minha alma Foi marcada Com o selo de Deus Eu sou de Deus Isso é muito importante A gente pensar Eu sou de Deus Deus está em mim Que graça grande Neste dia Então que Possamos sair hoje daqui Renovados por essa graça E que nenhum obstáculo Nenhum sofrimento Nenhuma situação Que a gente possa passar Como diz São Paulo Nada pode Nos separar Do amor de Cristo Que nós estamos unidos a Ele Para sempre Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo poderoso Donde há de vir A julgar os vivos E os mortos E no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Confiantes Neste Deus No qual Estamos unidos Elevemos Nossas preces A cada prece Rezemos Iluminai Senhor A terra inteira Iluminai Senhor A terra inteira Pela Santa Igreja Mãe dos cristãos Pelos ministros Da palavra E do batismo E pelos que renascem Da água E do Espírito Oremos Iluminai Senhor A terra inteira Pelos que tem sede Da água viva Pelos que creem Em Jesus Filho de Deus E por aqueles A quem a fé Não ilumina Oremos Iluminai Senhor A terra inteira Pelos homens Perseguidos E humilhados Pelos que perderam A coragem De lutar E por aqueles Que os defendem E animam Oremos Iluminai Senhor A terra inteira Pelos estudantes Que iniciaram Ou vão iniciar O novo ano Para que o estudo Dedicado E persistente Lhes obtenha Grandes alegrias Oremos Iluminai Senhor O vosso Por todos nós Que recebemos O batismo Pelos que estão Em graça E paz Com Deus E por aqueles Que entre nós Vivem Nas trevas Oremos Iluminai Senhor A terra inteira Tudo isso Nós os pedimos A Pai Por Jesus Cristo Vosso Filho E convosco Vive reina Na unidade Do Espírito Santo Amém Vosso Filho Os sonhos Vos Ofertamos Em Subir So Oração No Cual Se Convinho Amém. 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 Nossa alegria e dores Trabalho sem repouso Ora, irmãos e irmãs Para que este nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai, Tudo-Poderoso Receba, Senhor, por tuas mãos Esse sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Recebei, ó Pai, as oferendas que vos apresentamos No dia em que revelastes vosso Filho Para que se torne o sacrifício do Cordeiro Que lavou em sua misericórdia os pecados do mundo Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor, o nosso Deus É o nosso dever e a nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação dar-vos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso Por Cristo Senhor nosso Hoje, nas águas do Rio Jordão Revelais o novo batismo com sinais admiráveis Pela voz descida do céu Ensinais que vosso verbo habita entre os seres humanos E pelo Espírito Santo aparecendo em forma de pomba Fazeis saber que o vosso servo Jesus Cristo Foi ungido com o óleo da alegria E enviado para evangelizar os pobres Por essa razão, hoje e sempre Nós nos unimos aos anjos e a todos os santos Cantando a uma só voz Santo, 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 santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam a vossa glória O céu e a terra proclamam a vossa glória Os anais alturas O céu e a terra proclamam a vossa glória O céu e a terra proclamam a vossa glória Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade Santificai, pois, estas oferendas Derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós O corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor Nosso Santificai a nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue E abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças e o partiu E o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida E o cálice da salvação E vos agradecemos porque nos tornastes dignos De estar aqui na vossa presença e vos servir Recebei, ó Senhor, a nossa oferta E nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo Fazer de nós o só corpo e o só Espírito Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco Com o nosso Bispo José E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição Recorde nesse momento seus parentes Seus amigos falecidos Confie-os a misericórdia de Deus E de todos os que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos filhos Enfim, nós os pedimos Por Cristo Com Cristo e em Cristo A voz de Deus Pai todo-poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória agora e para sempre Amém 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 Guiados pelo Espírito de Jesus Iluminados pela sabedoria do Santo Evangelho Ousamos dizer Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Veia a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido Irão nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Nosso reino, o poder e a glória para o Senhor Senhor Jesus Cristo Dissesse aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não eleis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus como Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos ouvindo Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tente piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tente piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tente piedade de Deus Que tirais o pecado do mundo Tente piedade de Deus Que tirais o pecado do mundo Senhor eu não sou digno De que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra E sereis salvo Que o corpo e o sangue de Cristo Nos guarde para a vida eterna Amém Sim, eu quero Que a luz de Deus Que o dia em mim brilhou Jamais se esconda E não se apague Em mim o seu fogo Sim, eu quero Que o meu amor Ajude o meu irmão A caminhar Guiado por Tua mão Em Tua lei Em Tua luz Senhor Em Tua terra Os astros Sustentam em paz Esta flor Passou Feliz que fez Não sentirão Não sentirão Não poderão Não poderão Jamais viver Esta vida Sim, lá Que Deus nos dá Sim, eu quero Sim, eu quero Que a luz de Deus Que o dia em mim brilhou Jamais se esconda E não se apague Em mim brilhou Em mim o seu fogo Sim, eu quero Eu quero Que o meu amor Todo dia em mim brilhou Vai aumentando Vai aumentando Sempre vai me transformando Até que Cristo Até que Cristo seja Todo o meu viver Sim, eu quero Sim, eu quero Que a luz de Deus Que o dia em mim brilhou Jamais se esconda E não se apague Em mim o seu fogo Sim, eu quero Que o meu amor Ajude o meu irmão A caminhar E a louvor Tua mão Em Tua, meu Em Tua, meu Senhor Em Tua, meu Senhor Em Tua, meu Senhor Em Tua, meu Senhor Oração vocacional Senhor da Messe Pastor do Rebanho Faz e ressoar em nossos ouvidos Teu forte e suave convite Vem e segue-me Derrama sobre nós o Teu Espírito Que Ele nos dê sabedoria Para ver o caminho E generosidade para seguir Tua voz Senhor Que a Messe não se perca Por falta de operários Desperta nossas comunidades Para a missão Ensina nossa vida A ser serviço Fortalece os que desejam Dedicar-se ao reino Na diversidade dos ministérios E carismas Senhor Que o rebanho não pereça Por falta de pastores Sustenta a fidelidade de nossos bispos Padres Padres, diáconos Religiosos Religiosas E ministros Leigos e leigas Dá perseverança A todos os vocacionados Desperta o coração De nossos jovens Para o ministério pastoral Em Tua igreja Senhor da Messe E Pastor do Rebanho Chama-nos Para o serviço De Teu povo Maria Mãe da igreja Modelo dos servidores Do Evangelho Ajuda-nos A responder sim Amém Oremos Nutridos pelo vosso sacramento Dá-nos, ó Pai A graça de ouvir fielmente O vosso Filho amado Para que, chamados Filhos de Deus Nós os sejamos de fato Por Cristo nosso Senhor Amém Amém Para o batismo Lembrando também Que temos as camisetas Da festa de Santa Águeda Lá atrás Quem ainda não viu Pode olhar E durante a semana E durante a semana Teremos nossa programação Normal Aqui está a camiseta Quem quiser Pode depois adquirir Lá Tanto na secretaria Como com A nossa pastoral De acolhida O Senhor O Senhor O Senhor esteja convosco Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Que a alegria do Senhor Seja a vossa força Dêam todos um bom domingo Uma semana abençoada e iluminada E dêem paz E que o Senhor Vos acompanhe Graças a Deus Maria pura e santa Aos olhos do Senhor Bom Deus Vos te escolhida Pra seres Mãe da vida Amém